Vamo, meu caro, rodando, gemendo e chorando por este estradão Vamo, meu caro, rodando, gemendo e chorando por este estradão Vamo, meu boi, ramaê, estica os tirantes, meu boi, porta-chã Vamo, meu boi, ramaê, estica os tirantes, meu boi, porta-chã Vamo pra frente, canta raro, navegante, rochedo, tabuleiro Deixa de tristeza, boi, peracho, eu sei que tu tens saudade da tua querência Eu também, meu boi, amigo, tenho saudade dos meus querebens Vamo simbora, boiada boa, quem chega primeiro na lagoa é que bebe a água limpa Olha, ribanceira, beija-flor, deixa de pastar na beirada do caminho, boi, velho Estica os tirantes, corta-chã Aí, bata-chã, cabra-chã gostou Adeus casinha do ar, sua Deus, terra d'água, meu velho rincão Adeus meu pai, minha mãe, adeus Mariquita e José, meu irmão Eu vou-se embora pra longe, comigo levo a pensão Adeus morena fingida, você me veio e aclamou Adeus meu pai, minha mãe, adeus Mariquita e José, meu irmão Adeus amém Adeus amém Adeus amém Legenda Adriana Zanotto